O blog O Eterno Aprendiz está aqui com Denise. Denise, nos fale dessa manifestação. Mais uma devido a atraso salarial, é isso? Exatamente. Novamente os profissionais de educação não receberam seus salários. Nós temos vários profissionais readaptados sem pagamento ainda, contratados todos sem pagamento ainda. Nós acordamos com o prefeito a reposição salarial de 8%. Ele pagou, quem ganha menos, que é o ASG, o auxiliar administrativo, o Vigia e a Conselheira, não receberam reposição salarial. A isonomia salarial do inspetor de alunos auxiliares de classe, que foi acordado para a greve ter sido encerrada, não foi paga. Então o que a gente está vendo é o rompimento do acordo, por isso a categoria está em greve por tempo de terminar. Muito obrigado, Denise.